Sejam bem-vindos a João Pessoa, uma cidade encantadora com uma rica variedade de atrações, belezas naturais, praias paradisíacas e uma gastronomia de dar água na boca. E se você está planejando conhecer a capital da Paraíba, nesse vídeo vamos compartilhar nosso roteiro completo de 3 dias, com dicas de passeios, onde se hospedar, restaurantes e muito mais. Então já deixa o seu like no vídeo para não correr o risco de esquecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! João Pessoa é a terceira cidade mais antiga entre as capitais brasileiras e apesar disso é uma cidade muito limpa e organizada. A melhor localização para se hospedar em João Pessoa é em sua orla e a maior parte dos hotéis está concentrada nos bairros de Tambaú, Manaíra e Cabo Branco. Nós optamos por ficar em Manaíra e ao longo do vídeo mostro mais detalhes da nossa hospedagem pra vocês. Ah, e uma curiosidade, hein? João Pessoa, devido ao plano diretor, os edifícios à beira-mar não podem ter mais que 4 andares. Pessoal, e agora a gente vai fazer um passeio super bacana, que é pra assistir o enfardecer na Praia do Jacaré, que na verdade não fica aqui em João Pessoa, fica em outro município. E a gente vai com a galera da Look Receptive e eles vão passar aqui no hotel e vão pegar a gente. O passeio com a galera da Look Receptive funciona assim, eles pegam a gente no hotel e trazem aqui pra honra da Praia do Jacaré pra gente ficar passeando, indo nas lojinhas. Tem várias lojinhas por aqui, tem alguns passinhos, restaurantes também com produtos regionais, lembrancinhas, enfim. E aí, se você quiser, é opcional, você pode contratar o passeio de catamarã, que sai daqui da frente, né? O passeio tem mais ou menos 2 horas, né, a mão de duração. 1 hora e meia. Quando finaliza o pôr do sol, ele volta pra cá. O passeio pra honra do Jacaré custa R$55,00 por pessoa. E o passeio de catamarã, que é opcional, custa R$70,00 por pessoa. E aqui a embarcação tem dois andares, só que a gente preferiu ficar aqui no andar inferior, porque é onde acontecem as apresentações. Forram, né? Também durante a navegação tem essas apresentações. A Praia do Jacaré tem esse nome devido aos hidroaviões que pousavam aqui no Rio Paraíba, trazendo cartas para os ribeirinhos. E os ribeirinhos vêm do Cidro Avião de Comaral e Verde, apelidão-se logo de Jacaré. E até hoje ficou conhecido como Praia do Jacaré, da cidade de Cabedelo. Aqui no Patamarã tem um serviço de barco, com drinks maravilhosos e petísticos, tá? E o bolero de Ravel acabou de começar e todo mundo para e fica naquela expectativa, né, esperando o barquinho do Jurandim passar. Ele passa no barquinho, tocando o saxofone. Cara, essa ideia foi genial, né? Maravilhosa, né? Ele contemplar isso tudo com o Pôr do Sol e essa música. Pôr do Sol com o Bolero de Ravel é simplesmente o fim de tarde mais famoso da Paraíba e acontece aqui na Praia do Jacaré, que fica a cerca de 17 quilômetros de João Pessoa. Esse lugar ficou super famoso depois que o músico Jurandim do Saxo teve a ideia de subir em Montanoa e acompanhar o espetáculo do Pôr do Sol tocando o Bolero de Ravel para poder aumentar o movimento do seu barco. Nem precisa dizer o sucesso que foi, né? Gente, finalizado o passeio de catamarã, a gente ainda tem mais ou menos uma meia horinha, né, amor? Para ficar aqui na feirinha dando uma voltinha, né? É, para passear aqui pela Orla do Jacaré, que tem várias lojinhas, vários barzinhos. É super bacana. E a nossa hospedagem aqui em João Pessoa está sendo no Hotel HCM, que é o Hotel Corais de Manaíra. Ele é recém-inaugurado, inaugurou em dezembro de 2023, né? E ele fica aqui em frente à Praia de Manaíra e a gente vai apresentar tudo para vocês. Estamos completamente apaixonados, o hotel é incrível e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tchau! Tchau! Pessoal, e o passeio de hoje vai ser aqui pelas praias do litoral sul da Paraíba. A gente vai visitar as praias do Conde. E esse passeio a gente está fazendo com a galera da Luque Recepti, super conhecido no Nordeste. Já fizemos passeio com eles em outros estados, como o Maceió, a gente gostou muito. Então, todos os passeios aqui em João Pessoa a gente fechou com eles. Eles passaram no nosso hotel cedinho. Esse passeio começa às 7 da manhã. Passaram no nosso hotel, pegaram a gente e nos trouxeram aqui para a primeira parada do passeio. Aqui na Praia de Tambaba, que é uma praia muito bonita aqui no município do Conde. Inclusive, ela também é a primeira praia de nudismo aqui do Nordeste. Só que ela não é só uma praia de nudismo. É como se tivesse uma divisão da Praia de Nudismo. E a praia que todo mundo pode ficar vestido, né? Inclusive, é muito bonita. Tem um coqueiro lindo aqui em cima de um paredão de pedras, né amor? Muito bonito. Essa paradinha aqui na Praia de Tambaba é uma parada rápida. 40 minutos. Isso porque não é uma praia que tem muita infraestrutura de barracas, né? A gente tá vendo aqui que tem uma barraca, até com umas cadeirinhas e tudo. A extensão de praia é pequenininha também, né? É, muito pequenininha. Então, é uma paradinha aqui mais para a gente contemplar, o visual mesmo. Se quiser tomar um banho de mar também dá tempo. E, claro, tirar umas fotos, né? Sim. Estamos aqui bem na divisa da praia, onde tem o naturismo ali na frente. E aqui é a parte onde as pessoas estão todas vestidas, né? Acompanhadas de tudo, de suas famílias. Essa praia surgiu em 1991 e é a primeira praia de naturismo aqui do Nordeste. Lá existem algumas regras, né? O homem só pode entrar acompanhado. Ele não pode entrar desacompanhado. Ele tem que entrar com o companheiro ou a companheira, tá? As filmagens lá são restritas à sua imagem. Não pode ter imagem de outras pessoas. E a vestimenta lá, o homem tem que entrar totalmente nus. Todos têm que entrar. Todos têm que entrar totalmente nus. Pelados. Então, ali tem as regrinhas e ali é a divisa. Entre a praia convencional e a praia de nudista. Chegamos agora na segunda parada do nosso passeio aqui pelo litoral sul, que é na praia de Coqueirinho. Sem dúvidas, a praia mais famosa aqui da Paraíba já foi eleita uma das dez mais bonitas do Brasil. E por aqui, como tem mais estruturas, né? De barracas, enfim, a gente tem uma paradinha de duas horas pra poder ficar curtindo a praia. Se você quiser, também tem alguns passeios adicionais que você pode contratar diretamente aqui chegando na praia. Tem passeio de quadriciclo, tem até passeio de helicóptero. O passeio de helicóptero, a gente não chegou a olhar os valores, mas o de quadriciclo a gente viu e custa 180, né? O quadriciclo pra até duas pessoas. E aí vai um guia na frente, ou de moto, ou em outro quadriciclo, pra poder te levar pros lugares. Inclusive, esse passeio tem também parada no mirante, né? O passeio de quadriciclo, mirante da Praia de Coqueirinho, que é super famoso, o visual é bem bonito. Mas a gente decidiu ficar aqui curtindo mesmo a praia, que também é muito bonita. Música Música Tchau. Chegamos aqui na última parada do nosso passeio, que é na praia de Tabatinga, mas antes de curtir a praia, nós viemos almoçar aqui no restaurante Guara. Eles funcionam aqui com buffet, né, self-service, com muitas opções maravilhosas. Olha só como é que tá meu prato. Eu não tenho maturidade, preciso sair colocando um pouquinho de cada. Pós-almoço, viemos curtir aqui um pouquinho a praia de Tabatinga. Estamos fazendo agora aqui uma caminhadinha pela praia bem bonita, né, amor? De antemão, a praia é muito bonitinha. Nossa, tem uns paredões de falésia aqui que lembram muito a praia de Pipa, sabe? E também aqui tem o encontro do rio com o mar, que é o rio Tabatinga. E aí você pode escolher se quer tomar banho de mar, quer tomar banho de rio, dá pra curtir os dois por aqui. Pessoal, e esse passeio que nós fizemos aqui pelo Litoral Sul com aluque e receptivos tem o valor de R$130,00 por pessoa para adultos, tá? R$65,00 para crianças até 12 anos e crianças até 2 anos são isentas e não pagam. Ele passa pela praia de Tambaba, como eu mostrei pra vocês, praia de Poqueirinho e finaliza aqui na praia de Tabatinga. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês reservarem o passeio. Lá nesse link tem todos os passeios que a aluque oferece aqui em João Pessoa. Então vocês podem conferir qual que vai caber e ficar melhor no roteiro de vocês. Passeio sendo finalizado e só pra vocês terem uma noção mais ou menos de horário, esse passeio sai lá de João Pessoa às 7 horas da manhã, tá? A gente tá retornando agora às 10h para as 4h e a gente vai chegar mais ou menos no hotel umas 5h da tarde. Chegamos no passeio e viemos curtir um pouquinho a piscina aqui do nosso hotel HCM, que fica bem de frente aqui pra praia do Manaíra. Aqui também tem um hooktop, usar hooktop, você pode pedir bebidas, drinks, alguns petiços também, é bem bacana. Pessoal, e agora é noite, viemos jantar aqui no restaurante Ar, que fica pertinho do hotel onde a gente tá hospedado, né? Que é o HCM, deu uns 4 minutinhos também. 4, 5 minutinhos, sim. Isso. E aqui, a culinária desse restaurante, ela é inspirada nos países que são banhados pelo mar Mediterrâneo e a decoração é toda inspirada na Grécia. Sério, muito lindo. E bora lá conhecer um pouquinho com a gente. Música 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 Quem gostar de drink, esse aqui é o Andaluz. Música O meu também tá muito bom, que é o Drink Liz. Delicioso, viu? Chegou a hora mais feliz, a hora que formiguinhas como eu piram sobremesas. E eu preciso falar sobre a apresentação das sobremesas aqui do restaurante Ar, que são lindas demais. E o aroma que está subindo aqui, meu Deus do céu. Eu pedi um baclava. Tem coisas aqui maravilhosas, eu vou emprestar, acho que eu amo. E o César pediu um veticador de doutorante, né amor? Isso. Nós vamos provar, né? E o César pediu. É um pano, né? Existência? Um vídeo maravilhoso. Eu vou te fazer. É um vídeo tão tranquilo, nós vamos então. É um vídeo maravilhoso, né? Eu não sei vocês, mas se tem uma coisa que nós sempre ficamos super ansiosos é o café da manhã do hotel, né amor? Demais. Sem dúvidas. E o daqui do HCM, gente, não tenho o que falar, a gente já colocou tudo aqui em cima da mesa pra gente poder provar um pouquinho de cada. E na hora eles também fazem preparação de tapioca, omeletes, ovos mexidos também, se você quiser. Pode pedir que eles preparam na hora e vem super feintinho. Hoje o nosso passeio sai só às 10, nós aproveitamos pra curtir essa piscina aqui maravilhosa do hotel. E o passeio do dia é para as piscinas naturais dos Seixas. O pessoal da Lu que nos pegou no hotel e nos trouxe até essa barraca de praia que será o ponto de apoio. Pessoal, chegamos aqui no ponto de apoio do passeio para as piscinas naturais dos Seixas, que é o Lovina Seixas. É uma barraca de praia super bacana, bem espaçosa, tem uma vista perfeita aqui da praia. E bem em frente aqui é onde vai sair o catamaran que nos leva até as piscinas naturais. Aí aqui você pode pedir o seu almoço antes de sair a embarcação, já deixar reservado. E aí quando a gente voltar do passeio, tanto vai estar reservada a mesa que a gente escolheu, como já vai chegar o almoço e a gente não vai precisar esperar, entendeu? Então a gente já vai fazer nosso pedido por aqui porque já já o catamarão vai estar aí. Aqui no Lovina Seixas tem muitas opções. Olha só, tô filmando aqui pra vocês darem uma olhadinha nos preços, nas opções também. Aqui ficam as refeições, olha só, tem opções de frutos do mar, tem carnes também. Olha só, acho que a gente vai pedir esse peixe frito aqui, ó. Praia combina com peixe frito, né gente? Quem concorda aí, comenta aqui embaixo. E lembrando que esses passeios pras piscinas naturais só podem ser feitos durante a maré baixa. Então é sempre bom você conferir se durante a sua viagem vai ter algum dia de maré baixa, né? A galera da LUC sempre informa os dias que saem passeios e quanto é que tá a maré. Por exemplo, hoje a maré vai estar 0.3, então a gente tá esperando secar mais. Eles sabem o horário certo de sair pra gente poder ter mais tempo pra aproveitar lá. Então a gente vai ficar umas duas horinhas lá, mais ou menos, nas piscinas naturais. E aí quando começar a subir, a gente retorna aqui pro Lovina. O catamarã parou agora aqui pra gente poder curtir as piscinas naturais do Seixas. E a parada aqui é de mais ou menos duas horas e meia pra gente ficar curtindo com tranquilidade as piscinas naturais. Hoje a maré tá 0.3, falando pra vocês terem uma noção do quanto ela passa, né? Se você vier aqui 0.0, 0.1, vai ficar melhor ainda. Aqui no catamarã tem serviço de barco, tá? A atitude bacana deles é o copo da caipirinha. O copo com atitude sustentável, biodegradável. A caipirinha custa 20 reais e quando você vai comprar outra caipirinha, levando o copo, ela sai a 12 reais. Tem vários pediscos e nós optamos pelo chubasquim, que custa quanto a mão? 14 reais o de carro. 14 reais o de carro. E aqui na Praia do Seixas a gente encontra o ponto mais oriental das Américas. Aquela pontinha que tá ali atrás de mim é o lugar do Brasil que fica mais perto do Oriente. Vocês teriam uma noção, né? Hoje a maré é 0.3, a água tá batendo aqui na altura do peito, mas também tem pontos que ela tá batendo na altura da cintura. Porque tem lugares que tem muitas pedras, então se vocês tiverem aquelas sapatilhas de neofrengo, tragam, porque vai ser de grande aluda. E se você também quiser fazer esnofo, eles alugam aqui, não tá no passeio, tá? Então se você também tiver, traga. A gente tem, mas não trouxe, né amor? Esquecemos. Pois é, porque aqui, mais aqui distante, tem alguns pontos onde você consegue ver os peixinhos. Ficamos cerca de três horas curtindo as piscinas naturais e depois o catamarã retornou para o Louvina Seixas, onde nosso almoço já estava nos aguardando. Pessoal, e a programação agora à noite, viemos jantar no restaurante Mangai, que é super tradicional aqui em João Pessoa. Todo mundo que a gente encontra aqui em João Pessoa recomendo esse restaurante. Inclusive, nós já conhecemos o Mangai quando nós estivemos em Natal. Nós visitamos uma das unidades deles, que vem lá em Natal. Então, a gente vinha dar uma passadinha aqui na de João Pessoa também. E o forte aqui do Mangai é o buffet com comida nordestina. São mais de 120 opções, tirando as saladas e as sobremesas. Então, assim, são muitas opções, muitas opções. Eu nem vou conseguir filmar tudo para mostrar para vocês. E o buffet é só do set, né? No peso. E você pode ir lá, se servir com o que você mais desejar comer e provar da comida tradicional nordestina. E você pode ir lá, se servir com o que você mais desejar comer e provar da comida. Além das opções do buffet, aqui também tem algumas opções alacate, né? Que você pode pedir. Olha só, tem tanto refeições, né? Mesmo, como lanches com cuscuz, tapioca. Tem sanduíches e hambúrgueres também. Olha só, tapioca, que eu falei para vocês. Mas o forte mesmo daqui é o buffet, que é o tradicional aqui do Mangai. E continuando a nossa programação da noite, viemos agora aqui no Sky Bar, que é o bar mais alto do Brasil com vista para o mar. Fica no 44º andar, tá? E é super bacana, né? A gente queria ter vindo no finalzinho da tarde para poder pegar o fogo do sol, ver as luzes da cidade se acendendo. Mas não foi impossível, mas já fica a dica para vocês. É um lugar que fez bastante sucesso. Aqui também tem um restaurante, uma da de cima, que é o Sky Restor. E fica aqui embaixo o Sky Bar. E a vista, assim, é sensacional, né amor? Muito lindo. A entrada custa 30 reais. Isso, a entrada custa 30 reais por pessoa e não é revertida em consumação, tá? Se você quiser, pode consumir aqui drinks, tem petiscos, tem refeições também. Então já fica a dica para vocês. Pessoal, é só para vocês terem uma noção dos valores, né? Das bebidas aqui no Sky Bar. A gente achou o preço até bem ok, para ser um lugar, assim, bem procurado, né? Olha só, a cerveja Long Neck, aqui os valores para vocês conferirem. Alguns drinks aqui também, olha só, o mais caro é 42 reais. Aqui tem algumas opções de refeições, né? Olha só. Pedimos agora aqui um drink, que é o Sky Bar, que leva o nome do local. Bem gostoso e ainda tem um algodãozinho doce, ó, no drink. Bem diferente, eu nunca tinha visto aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esses dias maravilhosos com a gente aqui em João Pessoa. Com certeza iremos voltar, né? Com certeza. Então se inscreve lá no nosso canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho. Para não perder nadinha. Até a próxima viagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho